E aí galera, parte 2, agora parte 3 da missão principal. Bem-vindos aí, Goldfinger CC falando. Quando você chegar ao nível 5, você vai viajar para um Wayshrine, igual aquele ali, você vai encontrar o Profeta, ele vai querer falar com você, para a próxima missão que você seguir. Aí você fala com ele. Ele falou que ele achou um lugar seguro, que você pode viajar para lá, e para vocês fazerem os planos de como vocês prosseguirão com os atuais eventos. Aí ele vai dar a resposta de como achar sua alma, essas coisas todas assim. Depende da cidade, quando você saiu de Gold Harbor, você foi para a ilha, né? Se você foi, se você é amarelo, você saiu na ilha do Kenneth Roost, né? Que fica aqui, tá? Se for amarelo, aí você faz a missão para lá, até chegar em Euridon. Se você for do Azulzinho, do Daggerfall, você vai sair, quando você sair de Gold Harbor, tá? Se ele te liberar de lá, você vai aparecer em Stromakai, aí você vai depois para Glenumbra, tá? Para Daggerfall vai ser a sua primeira cidade, tá? De Daggerfall, o Harbor vai estar por aqui, assim, mais ou menos aqui, assim, uma área aqui, assim, tá? Esse do Daggerfall, o Azulzinho. Do amarelinho, vai estar, o Harbor vai estar por aqui, tá? Aqui, onde está aqui a missão aqui, vamos botar ali logo, já, marcar já. Aqui vai ser do amarelinho, tá? Do vermelho, você vai sair na ilha de Black Rock, que é essa ilha aqui, em cima, tá? Quando você vai sair da primeira missão, você sai de Gold Harbor, você vai aparecer aqui, se você for vermelhinho, em Black Rock, tá? Aí daqui, quando você acabar a missão daqui de Black Rock, você vai para cá, para Balfoyen, tá? E Balfoyen, aí você continua a sua missão para cá, tá? O Harbor aqui, de Stonefall, vai estar mais ou menos aqui, nessa área aqui, do mapa, tá? Ali que você vai encontrar o Profeta, se você for do vermelho. E assim vamos, tá? Vamos lá para o Profeta. Aqui é a porta da entrada da sua missão, tá? Por quem fez o amarelo, tá? Por quem fez o Aldo Mário Domínio. E se você reparar ali na porta, está escrito The Harbourage, a Solo, tá? Essas missões estão escrito Solo, é só você que pode fazer. Você não pode, mesmo se você estiver em grupo, alguma coisa assim, você não vai poder trazer um amigo para te ajudar. É só você. Talvez algum NPC te siga, mas é só você. Agora o Harbourage, se você ver ali, foi descoberto, tá? Aqui embaixo, tá vendo? É aquela, tipo aquela tenda ali, pico de neblina, essas coisas. Tá? Agora vamos achar o Profeta, Profeta no final, geralmente. Ali no final, ele. A gente chega mais perto. Tem que ir. Ele está falando que quando você... Quando ele chegou ali, ele achou que ali é o lugar mais fácil, mais seguro, tá me entendendo? E ele... Porque ele está cego, né? Agora ele está cego, os outros sensos dele ficaram mais aguçados. Aí ele achou que esse lugar que tinha um cheiro especial, alguma coisa especial sobre o cheiro desse lugar. Aí você pergunta ele aqui. Quando ele apareceu primeiro para você ir em Cold Harbour, você falou do destino da gente, né? Para nós entendermos o nosso futuro, entender o nosso destino, é melhor a gente falar sobre o passado. Praticamente é isso que ele está falando. Aí você fala uma lição de história. Aí ele fala mais ou menos. Então, você vai estar te convidando para você dar uma entrada na mente dele. Para você ver as visões do passado, entendeu? Para você entender melhor o que está acontecendo agora, nesse momento. Quando eu seguir ele, você vai aprender sobre os eventos que estão nas crises atualmente. Ele praticamente trabalhou em um convento, praticamente um convento, onde tinha os Moth Priests, entendeu? Os padres das traças. E foi quando ele aprendeu sobre os Elder Scrolls, né? Os Elder Scrolls me permitiram ver a fábrica da realidade. Quando cada profundo instante abençoe a minha visão e, eventualmente, me deixou permanente blindar à luz do mundo. Bom, como ele aprendeu dos eventos atuais que estão acontecendo agora, ele leu nos pergaminhos, né? No Elder Scrolls. Isso aqui são os Elder Scrolls. São os pergaminhos que falam do passado, do futuro e dos eventos, alguns eventos atuais correntes, né? Ele aprendeu isso quando os Moth Priests salvaram ele, que ele estava cego, entendeu? E eles salvaram ele, ficaram com pena dele e salvaram ele. E ele aprendeu lendo os pergaminhos. Os pergaminhos têm que ter um poder especial para ler. E com o tempo você fica cego de tanto ler os pergaminhos. Você só consegue ler os pergaminhos. Então, o Elder Scrolls ali está flutuando aqui, tá? E os Moth Priests, né? A traduzindo fica meio estranho, mas é padre das traças, né? Das mariposas, né? Que são assim que são chamadas. E eles têm um convento numa área do Jahal, das montanhas de Jahal, entendeu? E outro convento que eles têm também, eles usam na cidade imperial, no Imperial City, né? Eles usam o White Gold Tower também, tá? E ele não se lembra muito o passado dele. Ele não lembra muito o passado dele, até os padres terem encontrado ele. Depois, daí pra cá que ele lembra. Às vezes as histórias do Elder Scrolls, dos pergaminhos, podem ser reescritas, entendeu? Dependendo dos mortais heróicos que fazem. Aí você pergunta o que que isso tem a ver comigo. A única coisa que ele sabe é que você é importante, tá? E que os pergaminhos revelaram para ele que você faz parte, o seu destino está entrelaçado com os 5 companheiros, né? Com os 5 companheiros. Aí você pergunta o que que são os 5 companheiros. Eu vou te explicar isso, vou passar isso aqui na frente, vou te explicar isso ali rapidinho. O que que é isso aqui que ele está falando e o que que está acontecendo, tá? São mortais destinados para greatness, com o sangue dos dragões em seus veins. É dito que apenas um verdadeiro dragão pode incite os dragões de dragões de dragões do Imperio. Varon Aquilarius, o filho do Calovem do que led a rebelião contra o Imperio Leovic e tomou o crown himself. Alas, Varon não foi verdadeiro dragão, como os que sejam no ruby de dragões devem, em acordo com a tradição. Agora eu vou fazer a introdução dos 5 companheiros, os 5 companheiros, vou te explicar aqui. Bom, é o seguinte, os 5 companheiros foram formados com a intenção de achar o Amuleto dos Reis, só com esse amuleto que pode ser incendiado, acesa a toche dos dragões, Dragon Fires, que são chamados. É o seguinte, quem está no trono, está no ruby trono que eles chamam, o trono de ruby, é a parte em Cerodeu, entendeu? É o reinado de Cerodeu, que é todo poderoso. O que aconteceu? O Varon Acklaris, que é esse ali na frente, está sentado ali, o pai dele, ele era o duque dos Colóvians, do Colóviano. O que aconteceu? Ele, o Varon ali na frente, o Varon Acklaris, ele tomou o poder lá em Cerodeu, ele tomou o trono do rei, e matou o rei. Só que, de tradição, os reis, tem que ser Dragonborn. Dragonborn é que tem sangue de dragão nas veias. E só os Dragonborns, quem tem sangue de dragão nas veias, os reis, que podem acender essa chama. Essa chama tem que ficar acesa, sempre ficar acesa. Quando o rei morre, a chama apaga. Outro pega o lugar, os Dragonborn, aí tem que ser Dragonborn, para acender essa chama de volta. Só que o Varon Acklaris, ele não tinha sangue de dragão na veia. Ele não tinha, não possuía esse poder. Ele não era um Dragonborn. Mas como ele tomou o poder, ele tomou o poder com a ajuda do Abnathorn. Cadê o Abnathorn? Aqui. Essa baixinha aqui. Não. De cá. Esse é o Abnathorn aqui. Essa baixinha aqui. Ele é um Battle Mage. Ele é um mago de batalha. E ele também era o pai, é o pai da Imperatriz, da Mulher do Rei. Entendeu? Ele era o pai da Mulher do Rei. Que quando o Varon Acklaris matou o rei, ele pegou e casou com a filha dele, que era a rainha, que era o dono, que era a Mulher do Rei que o Varon matou. Praticamente. E ele ajudou a matar. Por que ele ajudou a matar? Por que a Clarice matou e conseguiu a rebelião, e conseguiu que o povo fazesse a rebelião contra o rei? Porque o rei, o Dragonborn, o rei lá de Sirotel, ele deixou claro que seria legal você fazer o worship do Diedros. legalmente, você podia ter como na sua religião os Diedros. Os Diedros são as coisas do mal. Aí ele legalizou isso. A maioria da população não gostou e foi contra. Foi na hora que o Varon Acklaris aqui conseguiu levantar o exército dele para ir contra o rei. E muitos foram contra o rei também. Mesmo Abner Thorn ali sendo parte de... Ele é um worship também dos Diedros. O que aconteceu? Esse aqui era o chefe da guarda. O Sai Sahan é o chefe da guarda. Da guarda, né? Lá do reinado. E você juntou ele também. Essa é a Lyris Titanborn. Ela é metade nórdica e metade gigante. Ela tem gigante na veia dela. Não que o pai ou a mãe dela sejam gigantes, mas eles têm... Na linha deles de coisas, tem... Do gênero dele, tem gigante. Por isso que ela é alta desse jeito. Porque ela é parte norte também e parte gigante. Ela não é filho de gigante. Ela é parte gigante. Aí eles ajudaram e formaram os cinco companheiros. O Menemarco é um necromancer. Ele que convenceu o Vênus Acklaris que se eles achassem o Amuleto of Kings, o Amuleto dos Reis, ele conseguiria fazer o Várior ali, Acklaris, como um... Fazer que ele fosse um Dragonborn. Fazer que o deus, o Akatosh, o deus dos dragões, ficasse a simpatizante dele, gostasse dele, tá me entendendo? E conseguir ele fazer com que ele ficasse um Dragonborn. Tá? Aí foi essa o plot até agora. Eles formaram os cinco companheiros pra ir em busca do Amuleto of Kings, tá? O Amuleto dos Reis. Ok? Pra acender os Dragonfires, que são as tochas dos dragões, tá? O fogo do dragão pra manter protegido. Tá? Aí vamos. Até lá vocês estão aqui comigo, né? E foi aquilo que eu acabei de explicar pra vocês. Foi o que eu falei e disse que também é pra vocês. Já expliquei pra vocês a história lá. Foi o que eu expliquei pra você que ele pegou o trono de rubi, né? Ele roubou praticamente o trono de rubi, né? Matando o rei. E é o único jeito dele ser aceito pela população, né? Pelo resto da população seria se ele fosse um Dragonborn, entendeu? Ele tinha esse medo dele, da população não aceitar ele se ele não fosse Dragonborn. Os five companheiros foram escolhidos pela habilidade que eles tinham, entendeu? E pela coragem que eles tinham, né? Agora, o Lear of Sirenborn, já falei que ela é metade gigante e metade norte, né? E o Viren escolheu ela pela lealdade dela, entendeu? Pra ser o Bodyguard dele, né? Agora vamos falar do Saisa Han. Aí é que tá o Sword Master ali, né? O mestre das espadas era o Saisa Han. Entendeu? Ele era o líder do Dragon Guard que era a guarda do do Elder Council, entendeu? Elyse, como era o Bodyguard do Viren, né? O Saisa Han ele era em charge de proteger a guarda o grupo inteiro. O Manimark foi o traidor. Porque o Manimark é o traidor é o maior inimigo e ele era um necroméstor bem poderoso. E ele é o líder do One Count. O One Count você vai ouvir falar muito nesse jogo, entendeu? Ele é o líder deles. Ele que convenceu o Viren a fazer o ritual. Perguntei a ele como que feito isso, entendeu? O que aconteceu no ritual. Ele falou desastre, guerra e pestilência, entendeu? O mundo foi trago aos joelhos. Não aos joelhos, né? Tipo assim, fraco, né? Agora vamos assistir o que acontece com a arrogância desse homem. Entendeu? Vamos ler mais. Vamos ler mais. There it is. The Dragonfire Brazier. Manimarko, certain this will work? It will work, my liege. The Amulet of Kings will rekindle the Dragonfires and ensure your delightful place as ever. you have my word. It better work, Manimarko, or you'll find your neck at the business end of my axe. My lord, I wonder if you've muzzled your half-giant head. She really is annoying. Enough! Hurt of him! We are here to ensure my lord's rightful claim to the ruby throne. Abner, begin the ritual. I have a discipline for you. Yeah. They will start the ritual now. With the fires of creation, let me be reborn. By the will of Akatosh, I proclaim myself Dragonborn. Animar aproximando Manimarco, o que você fez? Colegas fãs! O barulho entre Oblivion e esse mundo foi fechado Meu mestre, Moloch-Barl, é livre de reclamar o Camriel por seu próprio Akitosh, me desculpe! Tenha mercê em nós mesmos! Ele sabia o tempo todo que isso não daria certo Isso aqui foi apenas um truque Para abrir a barreira entre o Bolivian e o Nirn Para quebrar a barreira, quebrar as paredes ali, as fábricas Entre a Nirn e a Bolivian Que aí os Daedros podiam entrar e o Moloch-Barl podia conquistar a Nirn Podia sugar as almas daqui de Nirn Aí praticamente o que aconteceu? O que aconteceu quando aconteceu esse evento aqui? O Sai Sahan pegou o amuleto e se mandou Fugiu, sumiu A Lyris Titanborn Ela foi pega pelo Manimarco e levada para a Codihaba O Varen, ninguém sabe o paradeiro dele E o outro lá O Sai Sahan que fugiu com o amuleto foi pego Mas ninguém sabe do amuleto Ele não estava com o amuleto ainda Ele pegou o amuleto e escondeu Aí ele foi pego depois O Abram Thorn se juntou ao Manimarco Se juntou ao Manimarco Mas ninguém sabe porque ainda Ele odeia o Manimarco Então é isso que aconteceu Era praticamente uma cilada Para abrir a parede A barreira entre a Bolivian e Nirn Não era nada para fazer ele virar o Dragonborn Nem nada não Foi uma cilada o tempo todo Vamos ouvir o Profeta É, abrindo essa barreira O que aconteceu Esses portais O que aconteceu agora É o que eu estava te falando Entendeu As almas que eles vão pegada Coletada aqui de Nirn É para dar poder As Dark Anchors Que são as âncoras Aquelas âncoras negras que descem Desde que o Amuleto O Amuleto of Kings Foi um presente Que Akatosh Os deuses do Dragão Deu para Alessia Para os herdeiros de Alessia Aí o que aconteceu Desde que os herdeiros de Alessia Possuíssem esse poder Os... O Amariel ficaria protegido Dos ataques dos Daedris Por aqui que eu te falei também já O Mano Marco Enganou praticamente o Varyn Para fazer esse ritual E desconectou as... E com esse ritual Foi conhecido como Soul Burst A explosão de almas Porque ele faz com que as... O Malak Ball teve a chance De desconectar as almas Do pessoal E do povo de Nirn Para ser a... Para ser parte de Obolive Entendeu? Para fazer as máquinas deles funcionar Já expliquei isso Que aconteceu com eles Com os... Com os Companions Ali o... O... O Abdenathorn Que... Praticamente foi... Foi... Ajudou o Mano Marco Ajudando o Mano Marco agora né Ele ainda está... O conselheiro ainda Do... Do... Do Elder lá né Em Cirodiel Tá E a Dora A filha dele né A Clevia né Que era a esposa do... 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 Do rei que morreu Que virou a esposa do Varyn Entendeu? Ainda está com uma Empress lá Entendeu? Como a... Imperadora né A rainha tá E a... Mas o... O verdadeiro poder está Ainda está na mão do Mano Marco né E da... 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 Da vida dele Da One Count Ele perguntou como que ele... A... A Mano Marco descobriu sobre ele Entendeu? Aí ele falou Que quando ele descobriu sobre A verdade dos 5 companheiros Tá... Aí, ele fez um... 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 Umas requisição Mas aparentemente entendeu Não foi tão... A segredo assim não É porque o Mano Marco descobriu Sobre o interesse dele E pegou ele e levou Ele pra Cold Harbor Onde ele ficou prisioneiro Até... A gente né A... Livrar ele Eles te viram como uma ameaça? Ele falou que a verdade geralmente é uma ameaça para os homens que são diabólicos, entendeu? É mais ou menos isso que ele está falando ali e coisas que eu já te expliquei a vocês. Ele foi protegido das forças de Oblivion, mas o Sol Burst tornou o vale entre os mundos e deu a Moloch Baal a oportunidade que ele desejou. Ele falou que é muito bom. Ele está falando que o Amuleto dos Reis foi dado de presente de Agatosh para os herdeiros de Alessia, entendeu? Os herdeiros de Alessia, que são os herdeiros dela, e enquanto eles tivessem com o Amuleto dos Reis, que os herdeiros tivessem o Amuleto dos Reis, a Nern estaria protegida de Moloch Baal. E ele está falando que os que sobreviverem às âncoras, né, estão aqui ainda nessa opressão na Terra, na Nern, entendeu? Mas os que forem levados vão ter uma vida eterna de sofrimento, de tormento. E assim, isso nos leva a nós, Vistage. Nós temos que parar o poder de Moloch Baal e seu escuro, e o Amuleto dos Reis, porque o nosso mundo é duro. Mas agora a história parece que você está acertada com nós. Nós vamos voltar à nossa briga. Ele está falando agora que nós temos que parar essas âncoras negras, entendeu? Senão o mundo estará perdido, tá? Agora vamos voltar. Como você disse, Assim começa. O resto da história ainda está para ser escrita. E agora a sua história. E agora a sua história. Me deu bastante... Me deu bastante... Me deu bastante coisa para pensar, entendeu? E ele está falando, né? Ele está falando que tem muita coisa para fazer, mas você não vai fazer esse caminho sozinho. Qual é o nosso próximo movimento? Nós precisamos crescer em números, tá? E nós vamos precisar de mais do que alguns companheiros para fazer... Mais do que uma companhia de um homem cego e velho, entendeu? Para fazer a história novamente. Nós vamos precisar de botar juntos um grupo de companheiros de novo. A eu e o primeiro você já conheceu, né? Que é a Lyris Titanborn. Ele vai tentar achar a Lyris, a localização dela em Cold Harbor, para a gente salvá-la, entendeu? Aí o que eu devo fazer enquanto isso? Os agentes de Manimarko estão botando umas raças contra as outras, entendeu? É para a gente achar esses povos, esses agentes, para expor as mentiras deles. Eu farei o que eu puder. Desculpe, mas trazendo você para a minha mente me deixou um pouco cansado. E eu tenho que descansar. Eu vou te contactar quando tiver o momento certo que eu achar a outra, né? Complete Quest. Você ganhou um Skill Point para gastar. Ok, um Skill Point para a gente gastar. Bom gente, esse é o fim do segundo capítulo. Entendeu? Da história. E... Prossigam aí. E vai ter o próximo vídeo do terceiro capítulo. Ok? Espero que vocês entenderam um pouquinho mais das histórias. Entendeu? E é importante vocês assistirem isso, porque faz parte do jogo, né? Essa história, principalmente. Tá? Até o outro vídeo. Tchau, tchau.